E está o seu rapaziada, vem ter de na área, transmitindo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal Hoje tá rolando lá no game um desafio do dia das mães E eu já tenho todos os pins que o desafio está dando Então vamos ver o que a gente vai estar ganhando no lugar dos pins Bora lá pro game Vamos lá rapaziada, eu já estou aqui no game e irei jogar com aleatórios né Por conta que é vidas infinitas, então está tranquilo Em cada mapa eu irei jogar com uma mãe aí dentro do Brawl Então temos a Pan aqui, também temos a Nita que eu acho que é uma mãe aí por ter o urso E a outra é a Eve, não é mesmo? Tem um pin aqui da Belly, a Belly é mãe de quem? A Belly é mãe do Colt? Deixa aí nos comentários rapaziada, se tem um pin da Belly aqui Eu acho que é porque ela também é mãe Então no lugar da Nita, vamos jogar de Belly aí Porque eu acho que ela também é mãe do Colt né Mas beleza, vamos começar de Belly aqui no primeiro mapa Mas é isso, esse vai ser o vídeo, espero que vocês gostem Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações E bora pro vídeo doidão Vamos lá rapaziada, primeiro mapinha aqui velho Temos Tick tanto na nossa equipe quanto na equipe inimiga E os dois estão com a skin do Tick da neve velho Vamos lá, vamos lá, vamos tentar calibrar umas balas aqui ó Esse Fang aqui já tá lascado velho Toma, toma Beleza, dei Double Tap nele Ai ai, cuidado com esse Jubileu aqui de Surge Esse Jubileu de Surge aqui, tô querendo ficar abandonado velho Tô com dois lançadores no meu time Eu vou tentar avançar aqui por essa direita pra pegar esse Tick aqui desprevenido Toma, uma bala Não, ele fugiu, ele fugiu, ele fugiu rapaziada Dei uma nele O Surge tá ali eu acho, nessa moita O Fang tá meio lascado, o Surge tá aqui ó Aí, acertei um hit no Surge, ele vai tomar Meu Deus Beleza, beleza, beleza Os dois do time morreram, tanto um do meu quanto um do dele Agora eu vou avançar nesse Tick aqui Vou dando tiro lá no Fang Toma, 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 toma Quer mais? Quer outra? Quer outra? O Tick vai usar acessório e agora eu finalizo ele Beleza, primeira partida finalizada aqui Conseguiu sobreviver dois do meu time E eu vou jogar duas partidinhas em cada mapa aí rapaziada, beleza? Os carinha tão girando aqui pra mim, não sei se vocês me conhecem Toma, já dei um tiraque no Surge Cabeça do Tick da minha equipe Surge, tá aqui ou recuou, velho? Cadê o Surge ou o Tick? Vou ir nesse Fang aqui Eita, pera, a cabeça vai bater na... Nossa, mano, esse Tick toda hora tá tomando... Nossa, eu contra todos Eu contra todos, passageiro, não gosto Toma, toma Toma, eu quero trazer um Clash em família Toma, toma, dou todas no bairro de todo mundo Tô dando bairro de todo mundo Toma, toma, toma Ai, ai, ai Tá muito meado, Jubileu, Jubileu, tá muito meado Toma, Jubileu Toma Beleza, beleza Jubileu tá muito meado, vou tentar matar ele Vou descer o Nório pra pular Calma, calma, calma Tô devendo dar a bomba do Tick aqui em cor Que mata o Jubileu Bota a cara, Jubileu Esse Tick aqui tá muito colgado, rapaziada Não tô gostando Ai, ai, não vai dar, não vai dar Ai, mano Se eu... Ai, eu usei o Tuffari pra ir na cabeça Mas foi no Tick, véi Que Nt, mano Eu consegui fazer duas kills ainda Porém, não tive sucesso, véi Calma lá que a gente vai tentar trazer agora O Putz que entrou no corredor Toma, toma, toma Beleza, beleza Entrou no corredor é fácil acertar tiro, né Vamos lá, agora o Sergizinho aqui O Jubileu Toma, toma, Jubileu E agora O Fing Por que que você controlou o Fing, mano? O cara ia morrer, velho Mas beleza Conseguimos finalizar de qualquer forma Seria muito da hora se eu tivesse Trago o Clutch ali Contra os três, né Mas não deu certo Primeira partidinha aqui finalizada Vamos aí para a próxima, velho Família, finalizei a segunda partida O problema Eu não vou colocar essa no vídeo Porque o carinha ali Que estava de Piper Estava entregando Ele me conhecia provavelmente Ficou girando aí pra mim, beleza Valeu aí, Arthur Um salvezão pra você, mano Mas não entrega não, velho As próximas partidas que você jogar aí contra Você pode jogar, beleza? E agora Vamos para a última Aqui no primeiro mapa, família Vamos lá A composição de Brock Jesse e Nanezinha, mano Vamos tentar ganhar aí Estamos com o Dynamite no time Em 8-bit Não gosto muito desse 8-bit aí Porque é medo, né, família? Mas já deu um tiro aqui nesse Brock Nossa, esse 8-bit está louco, velho O Brock já deu Double Tap aqui nele A decisão está aqui embaixo Está querendo ir lá no Daino Eu dei Double Tap nela Pra ajudar o Daino aqui Vou mostrar a beleza Partei Vou tentar dar um tiro ali No Brock Que está querendo matar O meu 8-bitzão Beleza, o Daino já finalizou a Nane Agora só temos esse Brock aqui Que está um X1.8-bit Pode ser que ele tenha Ai, ai, ai Chuva de míssil Beleza, beleza Consegui sair vivo Mas eu ainda tomei dois míssils Da ult dele, velho Estou de super agora, mano Eu deveria estar com outro acessório Nesse mapa, né, rapaz Eu teria mais da hora Usar outro acessório Nane de cabeça Isso é perigoso Perigoso, Nane de cabeça Nane vai usar cabeça Nane vai usar cabeça Ajuda Ajuda Que a Nane vai vir de cabeça Tropa Beleza, eu vou tentar Dar umas balinhas aqui Nesse Toma Toma Brock Toma Brock Toma Brock Beleza, eu matei o Brock Agora só tem a Nane E a Jessie Toma a Jessie Toma a Jessie Toma a Jessie Toma a Jessie Cadê a Nane Cadê a Nane, velho Ai, ai Cuidado, cuidado, cuidado Beleza, beleza X1, X1 Nane contra É bot Poxa, é bot Véi Bot Nane Gostou da Auto Fire Aqui, já foi O carrinho caiu, rapaziada Finalizamos aqui Vamos ver o que que eu vou ganhar No lugar do pin, véi Será que é dinheiro? Será que é moeda? Alguma coisa do tipo? Vamos ver aqui, mano Nova reação Como eu já tenho a reação O que que eu vou ganhar? Nossa, 300 moedas Humilde, hein Humilde, humilde Bastante moedas aí Eu acho que é porque O pin é épico, né Como os pins são épicos Dá 300 de moeda Vamos lá Vamos continuar aqui Agora eu vou jogar com a Pan No segundo mapinha, velho Vamos lá, rapaziada Primeira partidinha aqui nesse mapa Véi, caí aí com um Frank e um Ash no meu time Já tem um carinha girando ali, véi Aparentemente tá me conhecendo também Os caras tão tudo me conhecendo, véi Hoje é o dia dos inscritos jogarem o desafio, né Já tá me atirando aí Tamo junto, meu parceiro Nossa, o Gênio errou Ah, mano, mas estão entregando as partidas, véi Isso não pode não, rapaziada Tem que jogar aí, mano Quando me encontrarem Vou girar ali pra ele Tamo junto, meu parceiro Aqui, ó Um coraçãozinho de Um coraçãozinho partido da Pan aí Vamos jogar aqui essa torreta em cima dele Vamos matar ele já Pode ficar esperto, véi Não entregar mais partida O Frank era pra você quebrar o mapa, hein Vamos ver se eu faço um pixel daqui, rapaziada Um pixelzinho, ó Toma É, dava pra fazer o gol, né Mas... Mas deixou por quê? Por que que deixou? Eu vou tentar fazer outro aqui Eu vou tentar fazer outro Toma Puxi Ah, o Westfp pego, né Ou bugou, sei lá Mas beleza Ganhamos aqui uma partida rapidão, mano Eu vou jogar uma in-off aqui E eu volto com vocês na última, beleza? Porque ela foi a primeira agora Ainda falta mais duas nesse mapa Eu vou jogar uma in-off E gravo a última desse mapa com vocês Vamos lá, família Última partidinha nesse mapa, véi Caímos contra uma Belly Um Sun E qual é esse outro Brawley, véi? Uma Ames, uma Ames Beleza O time é eu, uma Jessie Eu, Dynamite E aí, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Polar Cuidado, Polar Cuidado, Polar Polar tá louco ali, véi Querendo fumar O time defende Beleza, time Beleza, Timão Vamos lá, vamos ajudar aqui nessa Essa Belly tá entrando agressiva Por quê, véi? Não tô entendendo Essa Belly entrando agressiva, véi Eu morri pra minha torre Tô só pra prender, véi Aprender a parar de ser folgado aí O Sun tá vindo por aqui Ele vai ter que vir atrás da manopla Vou tirar todos os hits dele É, ele não deu pra tirar todos? Porque ele já Ele já usou a acessória, véi Calma lá, calma lá A gente usa a acessória aqui também O Alex tá miado, véi O que esse daí não tá fazendo Mesmo nessas bombas aqui? Tá, vamos tirar mais os hits Vem aqui do Sun Beleza, beleza, beleza Mais uma torretinha avançada Vou tentar fazer outro gol aqui no pixel, véi Ah, mano, é muito difícil esse pixel, rapaziada Beleza, beleza, beleza Estamos na pressão ainda Vamos lá, vamos lá pegar esse Sun aqui Só tá indo a carga-bola Vai alguém lá pra direita, véi Alguém tem que ir lá pra direita Tome Tome Então pega a ult aí, topa Beleza, beleza, beleza Golzinho 1x0 Vamos finalizar essa partidinha aqui rápido, véi Que meu time é muito pró Miguel 8pai O nick do fundo Com meu parceiro que tá de Dain aqui, véi Tá frio O Sun já virou bode, véi O Sun já ficou bravo Já deu a louca nele Ele falou Não quero mais jogar hoje Uma tabelizinha aqui Ai, ai, ai Não tá aqui, véi Não sabia não Não sabia dessa não Vou tirar o hit dela aí Ela ficou aí jogar essa história Ela tá entrando no Beco da Morte Joguei uma torretinha em cima dela Bora, Miguel, bora, Miguel Mata ela aí, véi Beleza Ficou muito meado ali Joguei aqui no Beco Calma, calma, calma Pegar a bola aqui Vamos tentar Vamos tentar fazer um chutão daqui, véi Eu vou ir pela esquerda aqui Vou tentar fazer um chutão, rapaziada Se liga Se liga no pixel do chutão do pai Tome Quer outra? Quer outra? Que beleza de golaço, véi Vamos lá, família Acabamos de finalizar essa partida aí Com um golaço tabelado, né E vamos resgatar agora Aqui Mais 300 moedas aí Com o pinzinho Que era da Pan, né E como eu já tenho também Vamos agora para o Pic Gema Jogar de Eevee aí A última mãe do game Beleza? Cadê a Eevezinha? Tá por aqui Eu já tenho essa skin dela Muito da hora aí E bora, Kings Bora aqui Para a primeira partida Deixa eu só ver o mapa É o mapa aberto Então não preciso de guia de visão Vou aqui com esses dois gears Muito interessante Bora, Kings Bora E eu vou com o meu Minha star power de criar filhos, né Que já que é dia das mães Bora botar filho em campo Vamos lá, rapaziada Começou aqui, velho Bora, Kings Bora Eu vou pelo mid aqui, velho Que eu sou mãe de zona, né E é bom que esse mapa aqui Dá para me andar por tudo, velho Vamos lá, Edgarzinho aqui no mid Vamos criar filhote aí, velho Vamos trabalhar Meu Deus do céu, velho Como é que não matamos esse Edgar, velho Eu tenho que pular aqui, velho Nossa, mano Que jogatina, velho Eu não gostei de uma jogatina dessa, não Família Olha isso Que timezinho, velho Na moral Eu deixei o Edgar miado A Anitta só precisava Ai, 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 ai A Anitta só precisava fazer o básico ali A Janet morreu pro Sei lá Nossa, nossa Nossa, nossa Vamos respirar aqui, velho Vou ter que carregar pesado Esse time aqui Calma lá, calma lá Edgarzinho tá vindo reto aqui Beleza, beleza Vamos colocar filhote em campo aí Esse Tic tá muito folgado, velho Esse Tic tá folgado demais, rapaziada Vamos matar essa Anitta aqui Ela colocou opção Vamos finalizar ele Ajuda aí, Naruto Beleza, beleza Meu parceiro Fez uma Fez uma pra Deus ver Vamos matar esse louco Danilão aí Vamos colocar outro filhote Ai, não deixa de vir meu filhote, não Sai daqui, Tic Sai daqui, Tic Toma 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 Muito tiro Muito filhote aí Eu ainda vou ter que pegar craque nessa parte daqui Porque vou carregar pesado Vamos lá, vamos lá Toma Ticzinho Toma Anitta Beleza, beleza Matei, matei, matei O Edgar vai pular agora. Eu vou usar a mola aqui, ó. Pra sair ralando. Toma. Pula em cima do bicho, velho. Seio, seio, seio. Consegui fugir. Vou colocar o filhote aqui em cima. Vou descer aqui atirando nele. Vamos girando isso aqui pra fugir da Anitta. Atirando no Tiki ali. Calma, 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 calma. Tô vivo, tô vivo. Beleza, mano. Que beleza. Vamos ver se eu peguei crack aqui. Ó, a melhor jogada foi minha na hora que eu avancei ali e matei os dois. E beleza, crackzinho. Vamos agora para a penúltima partida. Não vou gravar essa. E volto com vocês aí na última, beleza? Bora, kids. Bora, rapaziada. Última partidinha aqui do desafio. E vamos lá que a gente tá com uma Jack no time. Então provavelmente será outra partida difícil. Mas acho que os carinha tem mortes. Então é suave. Porque a Jack é muito boa contra mortes, né? Vamos lá. Mata esse mortidinho aqui. Muda, beleza. Muda, beleza. Ajudinha feita. Vou tentar matar o Spike aqui. Ele movimentou ali. O Piperzinho agora tá na multa também aqui. Vamos tentar pegar o Jesus aqui. Beleza. O Morto tá jogando bizarro, velho. Não vai matar meus filhotes não, velho. Essa pessoa... Tua Ivisona dos filhotes. Bora, kids. Bora. Muitos filhotes por aí. O Morto matou ele ali. O que eu tava vindo. Vou colocar aqui os filhotes. A Piper... A Piper tá vindo aqui. Vou ter que pular agora. Pra fazer ver suas bombas. Muitos filhotes aí no Spike. O Spike vai morrendo se ele não matar os filhotes, velho. Beleza. Ficou muito meado por ali. Vou pegar esse Morto se eu agora. Ficar aqui na água. Aqui será que o Morto me irrita se eu ficar aqui, velho? Uma grande dúvida, hein? Porque vamos saber agora, velho. Vamos saber agora se eu ficar aqui se ele me irrita. Ele vai te filmar os filhotes ali. Pode, beleza. Ai, se lascou, velho. Eu queria muito ver se ele consegue me irritar aqui nesse pixel que eu tô da água, velho. Mas ele não vai vir pra eu, aparentemente. Deixa eu ver. Vai lá. Beleza dia que pegou 10 gemas, velho. Vem cá, Morto. Na moral, velho. Tem que pular, velho. Aqui, Morto. Aqui, Morto. Aqui, Morto. Eu acho que ele deve conseguir irritar aqui pela lateral, né? Porque é muito fino o bloco de água. Mas é isso, rapaziada. Conseguimos estar finalizando aqui o desafio. Vamos lá, com certeza a gente vai ganhar mais 300 moedas, né? Porque já temos o pin da Eve também. Resgatar aqui vários cromáticos. E agora a reação que veio, 300 de gold. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o desafio do Dia das Mães, né? O desafio das Mães, na verdade, não é do Dia das Mães. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e... Falou!